I try and slow Segura You're right Time to think of it You're right Time to think of it Peguei o meu chapéu e a minha bota E não fui pra trabalhar São dias de luta, dias de gole Quero ver quem vai me segurar You're right Eu vou pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu, já foi Essa festinha na fazenda Vai ter mais, moleque, gol! Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Modão batendo no grave pesado You're right Welcome to the mar Nós gosta de festa, paca Nós fuma paeiro, paca Nós toma cerveja, paca Nós é da roça, paca Aperta no gatilho DJ Kevin Marco, Brasil, filho Peguei o meu chapéu e a minha bota E não foi pra trabalhar São dias de luta, dias de gole Quero ver quem vai me segurar Eu vou pegar minha caminhonete Colocar umas piriguete Então partiu, já foi Essa festinha na fazenda Vai ter mais, moleque, gol! Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Modão batendo no grave pesado Novinha descendo na 4x4 Welcome to the mar Cerveja gelada, piscina e churrasco Welcome to the mar Modão batendo no grave pesado You're right Welcome to the mar Nós gosta de festa, paca Nós fuma paeiro, paca Nós toma cerveja, paca Nós é da roça You're right Can you think of it? DJ Kevin DJ Kevin Nós é da roça E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações Sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo! Finalmente, você poderá aprender Diversos ritmos em uma única plataforma A Dança Flix Você vai dominar todas as técnicas E principais trends Para perder a vergonha E se soltar Seja nas redes sociais Ou numa festa Acesse agora mesmo A Dança Flix E aproveite os conteúdos disponíveis Sobre as técnicas de danças Trends e muito mais Link na descrição E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal